Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Se você tem problemas respiratórios, prepare a sua bombinha. Vanderlei Claudiano, do Escola Dominical Brasil, e Lucas Guerreiro, do canal Videira Verdadeira, aqui no Vitor Neres. É isso mesmo. E mais, todo o pessoal da Liga da Justiça em uma live épica. Seria essa a coligação de todo o multiverso aqui no Vitor Neres? Seria isso? Não sei. Nós vamos descobrir, você vai descobrir também, acessando o link dessa live aqui na descrição. Então vai lá nesse link, ativa o lembrete pra você não perder essa live, que vai ser muito, muito, muito legal. Tá certo? A gente vai falar a respeito de membros da igreja que se enfraqueceram ou se afastaram na pandemia. E, rapaz, o negócio está doido e frenético, né? As irmãs já estão chorando de alegria, choram as rosas, não é mesmo? A emoção está aflorada, né? Vanderlei, Claudiano e Lucas Guerreiro na mesma live, mas o que é isso? Mas o que é isso? Seria isso? Todos os meus desejos atendidos? Tudo aquilo que eu pedi pra papai do céu? Seria isso? É muito engraçado como o Vanderlei, o Vanderlei, o Marcos Volino, do canal, da página no Instagram, A Luz das Escrituras diz, ele fala o seguinte, o Vanderlei, Claudiano e o Lucas Guerreiro são como o Roberto Carlos e o Fábio Júnior. As emoções das irmãs vão ao limite, ao limite, né? Pois bem, antes de tudo, verifique a sua inscrição no canal, certo? Se você ainda não fez isso, vê lá se está inscrito e ative o sininho, coloque pra você receber todas as notificações. Ou seja, quando você tocar no sininho, vai em todas, pra você não perder nada disso, tá? E deixe o seu comentário, eu quero saber o que é que você está pensando a respeito dessa história, né? Ter esse povo todo aí da Liga da Justiça juntos, certo? E, como sempre eu falo pra quem ainda não fez, vai nos três pontinhos, ajusta a resolução, coloca a melhor possível. Já que eu gravo no modo selfie, tá certo? Pois bem, então tem muitas novidades, tem muita coisa boa vindo por aí. Aliás, ao final das palavras aqui desse vídeo, terá o trailer dessa live. O negócio tá ficando bom, não é mesmo? Mas tá tendo até trailer pra live? Mas o que é isso? O que é que está acontecendo? Está um negócio chique aí, né? Pois bem, eu tô muito animado de participar com o pessoal e eu não poderia deixar de destacar algo que nós sempre falamos aqui no canal, né? A respeito do poder do indivíduo, né? De pessoas, com seus gostos, com o seu jeito de falar, com tudo aquilo que o indivíduo representa, né? E o Pai Celestial, ele reconhece isso, né? Ele ressalta isso nas Escrituras. Quando você lê Doutrina e Convênios, que é uma das obras padrão da Igreja de Jesus Cristo, diz o seguinte, que aos olhos de Deus, a alma é muito preciosa. Então, Deus nos enxerga como indivíduos, né? Isso tem um poder muito grande, tanto pra cativar uma pessoa, quanto pra inspirar a pessoa pro bem, né? E era preciso que isso acontecesse. E maravilha que está acontecendo. Tem muita gente boa que você vai acompanhar nessa live, né? Tem muita gente pra você acompanhar o conteúdo. Vai no canal desse povo todo. Vai ser maravilhoso. Rapaz, eu só estou preocupado porque eu imagino, eu suponho, que o número de ligações para a emergência, né? Para a ambulância vai aumentar, vai ter um aumento repentino neste dia por ter ali Vanderlei, Claudiano e Lucas Guerreiro juntos. Rapaz, o que tem de áudio de irmãs circulando, né? Que o seu coração dê uma severa acelerada. É pra rir, cara. É pra rir. E muito legal. E muitos irmãos também estão animados, né? Já fazia muito tempo que nós falávamos que os espaços, eles precisam ser ocupados das diversas formas possíveis, né? Então, eu sinto que as pessoas estão começando a perceber que não existe só um público, o público da Igreja de Jesus Cristo. Não. O Evangelho, ele é pra tudo e pra todos, certo? Então, você vai ter a oportunidade de consumir ou falar pra diversos públicos e todos esses, ainda assim, serem membros da Igreja de Jesus Cristo. O cachorro já latiu aqui atrás. Fique tranquilo. Isso deve ser coisa dos opositores da Igreja. Que eles estão com as pernas bambas. Estão tentando sabotar aqui. Mas, cara, dá pra surgir muita coisa ainda, muita coisa, né? Membro da Igreja falando de futebol, membro da Igreja falando de moda, né? Tem muitas ideias boas ainda que estão aí pra surgir. Então, eu tô muito feliz com tudo isso. E sei que isso vai ter um significado muito grande na nossa relação com as redes sociais aqui na internet. As coisas, elas já estão diferentes e serão ainda melhores no futuro, né? De fato, haverá uma boa oposição a todas as coisas. Então, essa sempre foi a intenção da Liga, né? Pessoas diferentes, com muitas vezes visões diferentes do mundo, mas com a unidade de ter a fé em Jesus Cristo, de ter um testemunho daquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, certo? Então, quando você vê um opositor da Igreja falando bobagens a respeito da Igreja, né? O nosso sonho que já tá acontecendo é que tenham cinco, seis, sete vídeos a favor da Igreja de Jesus Cristo, certo? Então, isso já tá acontecendo, já tá havendo uma mudança significativa aqui nas redes sociais. E, de fato, nós não somos perfeitos. Nós somos indivíduos como você que tá assistindo aqui. Eu sou um indivíduo assim como você é. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Muitas vezes eu sou mal. Muitas vezes eu não faço aquilo que Deus espera de mim. Porém, nós podemos ser melhores. Nós podemos ir além, tá certo? E é em Jesus Cristo que nós podemos alcançar o nosso limite, né? O nosso potencial que é eterno. Na verdade, nem tem um limite, né? Então, eu tô muito feliz. Tô aguardando. Vamos aguardar. Não esqueça. Vai no link aqui, certo? Vai ter o link da live. Eu só vou deixar isso. Não vou deixar referência de nada. Vai ter só o link lá pra você ativar o lembrete. Eu quero ver todo mundo aqui que me assiste lá. Tá certo? Não é que é aqui no canal ainda, né? Lá na live, mas é aqui no canal. Tá bom? E faça tudo isso para você não falhar com essa sociedade. Tá certo? Pois bem. Não deixe de ir no grupo. Não, não vou botar outra história, não. Só vai na live. Vai ser isso aí hoje mesmo. E agora, fique com o trailer da live da Liga da Justiça. É isso. Até mais. Bom trailer. Como que eu falei? Não. Bom trailer aí pra vocês. Abraço. Constantemente há discussões sobre a igreja. Essas discussões continuarão independentemente de escolhermos ou não participar delas. Mas não podemos ficar de fora enquanto outros, inclusive nossos críticos, tentam definir o que nossa igreja ensina. Estamos vivendo em um mundo saturado com todos os tipos de vozes. Talvez agora, mais do que nunca, tenhamos a grande responsabilidade, como santos dos últimos dias, de nos definirmos, em vez de permitir que outros nos definam. Elder M. Russell Ballard Opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL